Estamos aqui com o técnico do Nacional, Rafael Andrade. Rafael, duas perguntinhas básicas. As impressões suas do jogo de domingo contra o Cascavel e a expectativa para amanhã contra o PSTC? O jogo contra o Cascavel foi um jogo bem disputado, um jogo aberto, onde as duas equipes tiveram chance de vencer. Infelizmente, numa bola parada, apenas uns detalhes que tiveram aí, perdemos o jogo, mas já não dá tempo de lamentar, já faz parte do passado e a expectativa para o jogo de amanhã é fazer valer o mando de campo. Vamos usar a nossa força, vamos tentar aqui ganhar a partida. E você conta com toda a equipe para amanhã, os titulares? Contamos com a força máxima, o grande diferencial é a equipe e buscamos aí, desde o primeiro minuto, a vitória. O moral do time está lá em cima, né? Somos líderes ainda, somos líderes, né? Somos líderes, amanhã é um jogo importante, é um adversário difícil, mas temos que procurar valer o mando de campo e procurar manter na liderança. Rafael, aproveita aí a audiência do blog do Farina e convoca a torcida do NAC para estar em peso aqui amanhã, é sempre importante, né? Aproveitamos a oportunidade aí para poder convidar o nosso 12º jogador, o torcedor do NAC, é um torcedor apaixonado e com certeza vai fazer com que a nossa equipe fique mais forte. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte amanhã para você e todo o elenco. É um prazer, estamos à disposição. Obrigado, Rafael.